O Polo e FMG está crescendo e superando metas. Um contrato de mais de um milhão de reais foi assinado com a empresa formiguense Prumo Engenharia. É o contrato de maior valor até o momento do Polo e FMG. O projeto que será realizado em parceria com a empresa Prumo foi nomeado de Plataforma Prumo de Inteligência Operacional e terá duração de dois anos e dois meses. É um momento histórico. Nós estamos assinando aqui o nosso décimo terceiro projeto do Polo de Inovação do IFMG. Esse projeto é muito simbólico, esse que nós estamos assinando com a PUM. Primeiramente, é pelo valor, um milhão e duzentos. Segundo, é uma empresa da cidade de Formiga, onde o Polo de Inovação foi criado. E com esse projeto a gente cumpre a meta financeira de 2023. A gente sente que o Polo está no caminho certo.